Senhoras e senhores, chegamos à grande decisão do Mundial de Clubes. Hoje teremos os jogos das quartas de final, semifinal e, claro, a decisão. Já comente aí embaixo quem vocês acham que será o grande campeão e qual foi a grande zebra desse torneio. Bora lá então para o primeiro duelo, Real Madrid vs. Benfica. Já se inscreve aí, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comentem sugestões de novos experimentos e talvez, quem sabe, torneios de disputas de pênaltis. Está preparado aí Vinícius Júnior, o Real Madrid sempre começando com ele. Perdeu na fase 16 avos, converteu nas oitavas e agora nas quartas converte também. Peço desculpas aí pela minha voz, cara, que a gripe não está fácil. Mas seguimos firmes e fortes, vamos para a primeira cobrança do Benfica, já com o flamenguista Everton Cebolinha. Ele foi na batida, nossa, na gaveta, que golaço. Empata o jogo aí para o time português. Marco Ascensio agora para o Real. Preparou, bateu também, desloca bem o goleiro. Vantagem pode ser do Real em caso de defesa de pênaltis de Corto A. O goleiraço que até o momento é o que mais pegou pênaltis nessa disputa de pênaltis nesse torneio de Mundial. Karim Benzema pode meter o terceiro e dá uma boa vantagem para o Real. Cobrança estilo Vini Júnior, hein? No meio do gol, 3x1 no placar. Darwin Nunes, responsa total aí para o camisa 9 do Benfica. Corto A. O cara mostra que realmente é um pareidão pegando pênaltis. E o Mendy já pode colocar o Real Madrid nas semifinais. Quarta cobrança do Real, se fizer, acaba. Vem Mendy para a cobrança, vai bater de canhota, tá na rede. O Real Madrid é o primeiro clube a ir para as semifinais. O Benfica se despede no nosso Mundial de Clubes em pênaltis. E o adversário do Real Madrid vai sair da disputa de agora. Internacional de Milão versus Borussia Dortmund. Quem começa aí é o time italiano. Tá o camisa 7 na cobrança. Goleirão do Borussia também pegou alguns bons pênaltis até aqui nas quartas de final. Alex Sanches, o chileno é o primeiro na batida. Vem com a direita. Preparou, mandou. Goleirão esperou o chute. Tentou, cara. Não deu tempo. Chute mais forte um pouquinho. Indefensável. Tá, 1x0 para a Inter. Vamos aí com o Malen. Randanovic, o goleiro mais velho, se eu não me engano, nesse Mundial. Ele não pega o primeiro, pula de um lado, a bola vai para o outro. Lautaro Martínez. Aí o 10 da Inter. Solta a pancada. O time italiano não tá para brincadeira. Mais um capitão aí, Marco Reus, hein. Camisa histórica do Borussia para ele. É o camisa 11 consagrado do Borussão da Massa. Marco Reus no meio do gol. Randanovic só tá pulando naquele canto, hein. Bora então para a terceira cobrança agora. Robin Golzens. Camisa 8. Vai, meu filho. De canhota. Bateu. Defesaça do goleiraço do Borussia. A Inter perde a primeira. E o Haaland, já no Manchester City, estava ainda no time do Borussia. E ele perde esse pênalti. Defendeu o goleiro. Deixa tudo igual no placar. Vamos para a quarta batida. Peris City e o Burk. Desloca o goleiro do Borussia. 3 a 2 para a Inter. Vamos com o Henrikam. Camisa 23. Vai de direita. Preparou. Bateu. Randanovic quase chega. Mas tá tudo empatado aí para a última cobrança. E é o Brozovic agora, hein. Brozovic, última penalidade para a Inter. E o Berk. Sensacional goleirão, hein. Buscou uma pedrada no canto. E a última cobrança está na responsa dele. O Borussia pode pegar o Real aí nas semifinais. É o Brandt. Julian Brandt na batida. Acabou. A Inter volta para casa. Borussia e Real Madrid ainda hoje nas semifinais. Jogo 3. Nessas quartas de final. Aí o primeiro time brasileiro, Atlético Mineiro. Encarando o poderoso Liverpool. Do goleiraço Alisson de Mané de Salah. E cara, tem o Firmino também cobrando pênalti. E tem outros grandes craques nesse time. Mas vamos lá então ver se o Galo consegue avançar. Matheus Mendes é o primeiro na cobrança. Aí o goleirão Alisson. Matheus Mendes. Cobrança perfeita do Galão da Massa. 1x0 por enquanto. Vamos ver quem será o primeiro na cobrança aí do Liverpool. É ele. Sá de Mané. Prepara. Vai bater de direita. Everson. Quase pega. Empate aí por enquanto. Segunda cobrança agora com o argentino Nátio Fernandes. É canhotinha nela. Alisson. Defende firme. Não dá nem rebote. Chute saiu fraco. Vamos ser sinceros. Aí vem o Salah, hein. Mohamed Salah pode dar uma vantagem aí para o Liverpool na segunda cobrança. Ele bate de canhota também. Chegou. Parou. Mandou. Everson de novo. Os goleiros pegando. Está tudo igual. Terceira cobrança. Chegamos à metade. Aí o Ademir. Ex-jogador do América Mineiro. É o camisa 12 do Galão. Para no Alisson. Paredão do Liverpool. Dois pênaltis perdidos para o Galo. Agora é a vez do Firmino. Brasileiro no Liverpool. Soltou uma pedrada. Vantagem do time inglês. Vamos com o Hulk. Ele não costuma perder pênalti, mano. Às vezes perde. Já aconteceu. Mas ele costuma bater bem melhor. Chuta forte e tal. Ele vai bater ou não tão forte. O Alisson pegou, hein. O Galo decepcionando e muito nessa cobrança de pênalti. É o seguinte agora. Quarta e pode ser a última. Thiago Alcântara. Responsa do time inglês para avançar para as semifinais. Vamos ver qual é. Thiago Alcântara prepara. Olha o Everson. Chegou na bola. Vai para bater. Everson deixou o Galo ainda no jogo. E lamenta o Thiago. Está aí preparado, hein. Olha o cara. Marra dele. Marra do chileno. Vem para a batida. Vem tranquilo. Vem favorável. Eduardo Vargas. Vai para a bola. Chegou. Alisson. Nossa. Os caras perderam vários pênaltis sempre naquele canto. O Galo volta para casa. Avança o Liverpool. E agora o próximo jogo é o adversário desse time. nas semifinais. Último jogo das quartas de final. O Palmeiras tentando junto ao Porto chegar para enfrentar o Liverpool aí nas semifinais. Cara, a reta final do Mundial está dramático. Está emocionante. Será o último brasileiro aí com possibilidades de chegar às semifinais. Quem começa aí para o Verdão é o craque ídolo do time Dudu. Vamos lá na batida Dudu no meio do gol. Começa bem o Palmeiras, hein. Converte a primeira Dudu cheio de marra. Comemorando e tentando o primeiro Mundial talvez aí nos pênaltis. Se bem que eles têm um de 51, né. Vamos lá. Olha o Porto. Bateu camisa número 9. Empata o jogo. Goleiro Everton de um lado. Bola do outro. Aí o Rony. Rony, Rony, Rony. Camisa 10. Que isso. Isolou geral, mano. Acertou lá na arquibancada. O pênalti mais mal batido de toda a série até aqui. Um, dois. André Pereira. Para no goleiraço Everton. Bom, o Palmeiras está no duelo. Preparado aí o Navarro, hein. Rafael Navarro. 29, o centro avante. Tentou. Nossa. Ele me lembrou um pênalti que o Pato bateu quando era jogador do Corinthians. Recuou para o goleiro. Aí o Corona. Nada daquela. Nada daquela. Corona bate no meio. Não ia fazer aquele trocadilho novamente. Eu sei que vocês já enjoaram. Está a vantagem aí agora para o Porto, hein. Vai, Rafael. Veiga. Converte. Palmeiras ainda na luta. Everton precisa defender para manter a igualdade. Vai o Otávio. Ele na bola. Everton. Pega o segundo pênalti. O goleiro do Verdão. Vamos então para a quinta cobrança. Zé, Rafael. É o oito. É o camisa oito do Verdão. Responsa. Que isso. Meteu ela no meio. Desperdício. E a última bola agora pode ser com o Porto. Se fizer, acaba o Palmeiras. Volta para casa. E a gente não terá nenhum time brasileiro aí nas semifinais. Matheus Uribe na bola. No ângulo. Acabou para o Verdão. O Porto vai às semifinais. E os brasileiros só choram. Choram, choram, choram. E não deu. Não deu dessa vez. Tá então. Os classificados agora teremos as semifinais. Real Madrid contra o Borussia. E mais abaixo o Liverpool que passou pelo Galo contra o Porto. Primeiro jogaço aí das semifinais. Já vamos então com o Real Madrid versus Borussia Dortmund. Então, torcida aí dos Galácticos tá ansiosa. Tá de olho. O jogo me parece que é no mando de campo realmente do Real, hein, cara. Sorteios alternados, mas deu bom para eles. Ou sei lá que não, véi. Vai que com a torcida apoiando os caras tremem mais. Vinícius Júnior na batida. Bateu. Ele converte, hein. Só perdeu realmente então na fase de 16 avos o Malvadeza. Vamos então para a primeira cobrança do Borussão da Massa. E vem. Bate. Ah, parou, né, véi. É o paredão realmente desse Mundial. O Courtois tá pegando até vento. Primeira cobrança. Agora a segunda aí do Real. Bateu no meio o Marco Ascensio. Que isso, meu filho. Aprende a bater pênalti. Vamos para a segunda do Borussia. Preparado o ídolo dos caras. Vem nela Marco Reus. Marco Reus, capitão e ídolo. Preparou, olhou, bateu. Desloca o Courtois. O alemão bate bem. Vantagem não tem para ninguém. Tá empatado até aqui. Karim Benzema. Terceira do Real. Ele vem para a bola. Acostuma bater no meio. Dessa vez meteu um torpedo no canto ali. Goleirão tentou, mas não dava tempo. Aí o Haaland. Jogador do City. Toda vez eu falo isso. Mas é para mostrar, né, cara. Que eu não sei porquê. Mas ele estava aqui no Borussia. E converte essa. Tá 2x2. Mendy. Quarta batida do Real na bola. Mendy. Rede. É gol do Real. E o Borussia tem que fazer para empatar. Henrican. Henrican e o goleirão corto aço. Só pegou uma. Até agora pegou duas. Pegou, né, cara. Ele tem que pegar um monte. É realmente o paredaço desse Mundial. Última cobrança, caso o Real marque, hein. Caso o Real faça o gol aí. Adeus, Borussia. Real Madrid na decisão do Mundial. É o Carvajal. Camisa 2. Bateu. Nossa. Bem demais. Avança o Real Madrid. O primeiro finalista. E o Borussia fica aí para a disputa do terceiro lugar. E quem é que vai para a decisão aí contra o Real Madrid? E já estamos aqui na última semifinal. Liverpool versus Porto. Sádio Mané. Olho fixo na bola. Já colocou ela na marca do pênalti. Olhou para ela. Olhou para o goleiro. Olhou para o goleiro. Olhou para ela. Será que ele faz? Será que ele erra? Prepara Sádio Mané. Ele, o goleirão. Olhou. Bateu. Mandou. Perdeu. A torcida do Porto ao fundo comemora e muito. Sádio Mané desperdiça. O Porto pode ser o azarão desse Mundial de Clubes. Preparado ali o Taremi. Rede. Desloca o Alisson. Olha o Liverpool. Agora a responsa para o egípcio. Ele na bola. Mohamed Salah. Camisa 11. Não costuma perder pênalti. Essa canhotinha é afiada. Olhou para o goleiro. Bateu. O que é isso, bebê? Toca no travessão e balança a rede. Liverpool empata. Mas tem uma cobrança a mais, aliás. André Pereira. Segunda aí para o Porto. O Alisson não vai. Esperou ela no meio. Tomou lá dentro. Time português 100%. Roberto Firmino. É a terceira do time inglês. Foi para a bola. Firmino. Rede. Dois a dois. O Liverpool segue tentando, né, cara? Tentando alcançar. Aí o Jesus Corona. Ele na bola. Preparou. Bateu o Alisson. Empata o jogo. Ah, vaga na final. Vai ser dramática até o último pênalti. Provavelmente. Robertson. É o quarto do Liverpool. O que é isso, cara? Que cobrança assombrosa para essa goleira. Tocou e defendeu. Tocou no travessão depois. Meu amigo. Vai o Otávio aí. Desloca o Alisson. E agora pode acabar, né? Vamos para a última cobrança. Se ele perder, mano. Alexander Arnold desperdiçar esse pênalti. O Porto vai ser o azarão na decisão. Alexander Arnold. O lateral do Liverpool. Perdeu. Acabou. Final do Mundial. É entre Real Madrid versus Porto. Aí os resultados das semifinais. 4x2 Real e 3x2 Porto para cima do Liverpool. Antes da decisão, é claro, temos a disputa do terceiro lugar. Borussia Dortmund com o apoio da torcida encarando o Liverpool dele. Alisson Becker. Goleiro da seleção da Copa de 2022. Mas que, cara, deu uma apagada aí nas semifinais, hein? Vamos para a cobrança então. Preparado. Vale o troféu de bronze. A medalha de bronze. Vem para a bola. Malen. Alisson defende. Defende a primeira. Borussia lamenta. Vamos aí para a primeira cobrança do Liverpool. Sempre é com ele, né? Sá de mané. Perdeu aí nas semifinais. Agora tem outra responsa. Perdeu de novo. Que isso, hein? Senegalês está em uma fase aí nos penaltis. Perdeu os dois últimos. Marco Reus pode abrir o placar aí da disputa do terceiro lugar. Ele está na bola contra o Alisson. Prepara ali. Já correu. Prepara de novo. E perde. Carlson 100%. Pegou os dois iniciais. Vamos para o segundo agora do time inglês. Mohamed Salah. Ele fez gol na semifinal. E agora pode fazer na disputa do terceiro lugar. Essa canhotinha beijou a trave no último pênalti. Vem para a bola. Nossa. Agora bateu mal demais. Está tudo igual, cara. Todo mundo perdendo o pênalti. Digno de uma disputa pela última posição, eu diria. Porque ninguém faz. Olha o Haaland. Agora com pala paradinha e tudo. Mandou o Alisson lá para o outro lado. 1x0 o Borussia. Roberto Firmino. Firminão da massa. Pode empatar. Empata. Ele fez aí os últimos pênaltis. Todos, se eu não me engano, nesse Mundial de Pênaltis. Henrican. Quarta cobrança do Borussia. Está empatado o jogo. Henrican. Converte mais um. 2x1 para o Borussia. Vamos aí o quarto a cobrar pelo time inglês. É o brasileiro Thiago Alcântara. Ele na bola. Bateu no ângulo. A cobrança mais linda, mais precisa que a gente viu hoje com certeza. Uma pancada na gaveta. Está 2x2. Vem na bola, Brandt. O Borussia pode ser o terceiro lugar. Caso o Henderson perca esse último pênalti. Ele, o goleiro e o goleiraço Burke. Vamos ver qual é. Prepara o Henderson. Olhou no canto esquerdo, me parece. Vem para a batida. Perdeu. Acabou. O Borussia fica com o terceiro lugar e o Liverpool vai embora com nada. Nada, nada, nada. Só vamos então, rapaziada, a grande decisão do Mundial de Pênaltis. Versão 2023 entre Real Madrid versus Porto. Vinícius Júnior, o primeiro na cobrança. Já bota a marca ali, mano. Já dá aquela pesada para contar os passos, para não errar a passada. Vem Vini Malvadeza. Ele, o goleirão Agostinho. Vai Vini. Prepara, manda. Bem demais. Chute forte no canto. 1x0 a lá, Madrid. Vamos para a primeira do Porto então, hein. É, o Menditareme. O azarão quer o caneco. Vai o camisa 9. Que isso, pai. Corto A pegava nunca, hein. Que cobrança é essa? Está empatada. Marco Asensio. Segunda do Real na bola. Meio do gol é rede. Conta do mesmo jeito. Está 2x1 para o Real. André Pereira, para empatar esse jogo. Olhou fixo no Corto A, mandou no canto. Espalma o goleiro belga. Pega mais um monstro sagrado aí nos gols. Vai Karim Benzema. Vai na bola. Prepara. Bate forte. Não perde o capitão. 3x1 Real Madrid. Se o Corto A pegar e do Ressus Corona, a vantagem vai ser de dois pênaltis. Vai Corona na trave rede. Caraca, velho. Que cobrança. Quase erra, mas também acertou no fio da meada. Vendi. Quarta batida. Aí o Real. Bateu. Travessão. Quicou também. Estila do Corona. Só que não foi na trave. Foi no travessão. E estamos presentes aí com o Otávio. O que pode ser a última cobrança dessa decisão. Se perder, adeus, hein. Otávio e Corto A. Ele não pega mais do que um pênalti. Menos que um pênalti por partida. Mas até o momento só pegou um. Vamos para a última batida. Quinta para o Real. Preparado Carvajal. Vai na bola o camisa 2. Mano, tem responsa de levantar mais um caneco para o Alamadri. Vai ele, o goleiro Agustin. Real Madrid no esquema torcida. Para no goleiro. Ele pegou. Defendeu a última. E o Porto tem a chance de levar para as alternadas de mata-mata. Corto A que sempre pega no mínimo dois pênaltis. Só pegou um até agora. E vai Uribe. E rede. Vamos para as alternadas de mata-mata. Que final de Mundial é essa? Toni Kroos. O número 8. Bate e perdi. Olha a vantagem que era toda do Real. Vai se convertendo para o Porto. Eles agora tem a bola para definir a final. Rubens Semedo. O cabelo do Ronaldinho Gaúcho na batida. Acabou. Deu o azarão na final do Mundial. O Real Madrid fica na saudade. O Porto conquista o caneco. E mostra quem é que manda no planeta Terra. Deu o time português. Então é isso né rapaziada. Olha só. Méritos aí para o título do Porto. Vice do Real. O terceiro lugar do Borussia. O quarto do Liverpool. Comenta aí o que vocês esperavam. E se realmente vocês acertaram ou não. O verdadeiro campeão. Tamo junto sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.